Foi realizada nesta sexta-feira em Joara a abertura da segunda etapa da fase noroeste dos Jogos Regionais Escolares e Estudantis de Seleções Mato Grossenses. O público lotou o Ginásio de Esportes Ângelo Simbal Riva para receber atletas de 11 cidades que participarão das competições. A abertura contou com a participação da Escola Militar Tiradentes e do Tiro de Guerra de Joara. Teve também uma bela apresentação da Academia de Danças Passo a Passo. Teve também uma bela apresentação da Academia de Danças Passo a Passo. E a minha peça agradecer a vocês. Obrigado por vocês estarem aqui presentes hoje, fazendo parte desta festa em nome dos colégios do Brasil. Boa sorte, bom jogo, boa compatibilização a todos. Obrigado. O prefeito Carlos Sirena deu as boas-vindas aos visitantes e declarou aberto os Jogos Regionais. Sejam boas-vindas, discutem com lealdade, sempre com lealdade, e peçam melhor, para sempre com lealdade. Sejam boas-vindas aos Jogos Regionais. Participe, é isso aqui. E ajuda a ter a oportunidade de nós que a saída. Boa sorte, bom jogo, obrigada. Boa sorte, bom jogo, obrigada. Secretaria de Esportes, Prefeitura de Joara